Mais um bloco começando. Deixa eu dar uma dica pra vocês da Uni Redentor, tá? Foi lançado o processo seletivo de reingresso e transferência para o curso de medicina na unidade da Redentor em Itapiruna. As maiores informações podem ter no site redentor.edu.br. Ó, o vestibular agendado da Uni Redentor também já está aberto para os cursos presenciais e à distância em Itapiruna, Campos dos Goitacazes, Paraíba do Sul, queimados. São mais de 20 polos à distância. A Redentor está aceitando matrícula para quem prestou o Enem, inclusive. Bom, ressaltarmos isso. Basta aparecer na Secretaria da Unidade da sua escolha e levar a pontuação sua, tá? São acima de 450 pontos. CPF vai ser analisado na hora direto do sistema. Atenção, gente, exceto o curso de medicina, ok? Então, já está aberta as inscrições para vocês darem play na vida de vocês com a Uni Redentor. Eu super indico que semana que vem eu recebo o diretor da Unidade Campos, o Victor Bartolásio, para bater um papo conosco e falar, inclusive, sobre os cursos à distância. Muito bom, né? Vamos de música agora? Eu tenho uma dupla legal demais. Vocês vão curtir? Agora, depois da vinheta do Sonzeira na Veia. Desejo a você o que há de melhor A minha companhia A minha companhia Eu não senti sol Solto em um mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Vida boa Vida boa Vida boa Vida boa Tua linha boa Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Por favor, vem viver comigo O teu corpo é o meu avião Eu não quero ressentiar Com flores se revanchar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Parou um pouquinho na música aí Rapaz, eu tô sendo privilegiado esse ano de 2019 Eu tô recebendo uma turma ilustre nesse programa A gente tava combinando essa gravação Desde o ano passado, no Nido, ano passado Mas saiu Rafa Carvalho, comigo e Guilherme Aqui no Sagredos Botiquim Toda quarta vocês estão aqui, né? Toda quarta e sexta-feira também Isso, isso Trazendo o som pra galera, animando a galera Com certeza, a galera vem pra cá Aqui é o ponte A partir de que horas vocês começam a tocar aqui? A gente começa sempre a partir das 21 Na quarta-feira e às 22 na sexta-feira Então a galera quiser curtir um som bacana E a gente... Você não dá uma estendida, né? Isso aí, a gente traz um repertório bem eclético pra todo mundo aí Uma curiosidade minha Como é que foi a formação de vocês? Eu já gravei solo com você umas duas vezes Mas nunca tinha gravado com o Rafa Como é que foi a formação de vocês? Como é que iniciou esse namoro? Entre aspas É quase um relacionamento, né? Não é, pô? E... Não deixa de cena, não? É um casamento já de sete anos Sete anos, cara Como é que isso aconteceu? Como é que você se iniciou? Na verdade, o Rafael é baiano, né? Ele veio da Bahia Com 14 anos, se não me engano Com 14 anos Caraca, que por... Vem tombado pelo Rio e Paraíba Passou em São Paulo, ali na Serra da Bocânia? Rapaz, tombado não Mas na verdade eu vim por conta de outras questões, né? Meu pai veio a trabalho pra cidade E eu tive que acompanhá-lo E assim, né? Por circunstâncias da vida Eu comecei trabalhando na música E com o tempo encontrei o Guilherme E hoje a gente tá aí já há sete anos juntos E graças a Deus fazendo um trabalho super prazeroso Um trabalho bacana, de sucesso Uma voz massa Telefone de contato, quem quiser contratar Pra botar na tela, qual é? Opa, joga na tela É 22998699634 Deixa aqui, por favor Quem quiser seguir vocês nas redes sociais Redes sociais é Instagram, Facebook Vai lá no YouTube também Rafa Carvalho e Guilherme Colocou lá, tudo certo Tá tudo aqui na tela Meu editor é mágico Ele faz isso aí Cara, vocês tocam em eventos Em casamentos Vocês tocam em 15 anos Vocês tocam em formatura Vocês fazem um barzinho Que é bem diferente O conceito dos outros que eu falei anteriormente Como é que é saber a diferença Do repertório abordado em cada tipo de evento? Então, isso aí é uma dinâmica que a gente tem que ter Pra gente poder trabalhar nesse meio Então assim, pro barzinho A gente traz algo bem mais eclético Bem mais extenso Mais intimista também Exatamente Traz uma coisa acústica Traz uma coisa até Pra quem canta É muito mais gostoso O barzinho Então assim, o show A exigência já é um pouco mais de energia Então a gente tem que trazer Um repertório mais quente É mais dançante É mais estranejo E é um grupo maior Exatamente Já são outros componentes Tem uma equipe por trás de tudo Pra tudo acontecer Então assim A logística é um pouco mais complexa Mas assim, não deixa de ser prazeroso também A gente agradece Aproveitando aqui a oportunidade Pra agradecer a todos os contratantes Que confiam no nosso trabalho Ano passado a gente teve Muita sorte E fruto também do trabalho Que a gente vem fazendo Vários aniversários Que vocês estavam O cara vai dizer Ó, figurinha garimbada A gente fica muito feliz Com as pessoas Que acreditam no nosso som E é isso A gente continua aí Batalhando e fazendo Vários tipos de eventos Formatura, casamento Aniversário E vamos que vamos O repertório, Guilherme É diferente Do que as pessoas pedem na noite Do que pedem em eventos? Olha Geralmente na noite A galera tem pedido Mais o sertanejo de aniversário Atualmente é o estilo mais pedido E também nos casamentos Por incrível que pareça Acredito Acredito Todos que eu fui Reinou o sertanejo Isso A galera apenas toca sertanejo Mas a gente tem que tocar de tudo A gente toca samba MPB A gente vai Vendo assim A questão do público O que que vai Por exemplo Tem uma galera mais de idade A gente tenta atingir Aquela galera ali Faixa etária também É muito importante Na hora de fazer a escolha Do repertório Com certeza Anos 60 A gente toca Pop rock Samba A gente vai agradando Diversos públicos Entendeu? Diferentes Pra galera ficar satisfeita Isso é o mais importante Deixa eu perguntar pra você Rafa Qual o momento certo De saber que a pista Tá morna E precisa ser esquentada Porque eu acho Que vocês músicos Têm a percepção De quando o negócio Tá meio parado Assim, opa Vamos mudar o estilo Vamos mudar o rumo Da prosa Que tá na hora De mudar pra nada É, às vezes É bem complicado Porque assim Como você falou Na última pergunta O que que pedem? Às vezes a gente Traz um repertório Bem pra frente Um repertório Super animado E às vezes a gente Pega realmente Um público frio E aí que a gente Começa a buscar Outras alternativas Dentro do show Tipo assim Você toca um shot Aí as pessoas Olham Assim Aí você toca um samba Aí já duas Três pessoas começam a sambar Aí a gente Entra pro samba A vibe do músico Com o público Exatamente E a gente tem que acompanhar Então às vezes A gente tá tocando sertanejo Tá sentindo a galera Interagindo Quando a gente puxa Pop rock As pessoas interagiram A gente expande um pouco mais O repertório do pop rock Canta um pouco mais Aqueles que estavam fora do repertório Entram no improviso E a gente vai O importante é as pessoas Saírem satisfeitas Então no final Vamos Atender pedidos É a realização de um público Exatamente E a gente também sai feliz Porque a gente faz o som Pra galera Agora me responda o seguinte Quando não ensaiou uma música E ninguém pede Como é que é a vibe Rapaz A gente Tenta fazer de Olha um pra cara do outro E fala assim É Vambora né É A gente pede pra galera Ajudar a gente A galera canta O refrão Aí depois dá tudo certo No fim das contas Todo mundo canta junto Como o Brasil Tudo acaba em pizza Né Tudo acaba em pizza A galera entra cantando A gente acaba recordando Um pedaço Que a gente não tá lembrando Vocês Vocês cantam Deixa pra galera A galera canta A gente entra cantando Aqui no Sagritos Toda quarta-feira A partir das 20 21 A partir das 21 Desculpa Isso Toda quarta a partir das 21 horas E a sexta a partir das 22 É bom vocês virem pra cá Porque tem uma trincadinha de chope A 12h95 Que vale a pena Vocês escutirem o som da dupla aqui Ainda tomar um chope bacana Gelado gostoso Aqui no Sagritos Aí ó Pois é O apresentador está terminando O dia de gravação Eu comecei exatamente As duas da tarde Estou até agora gravando Tá Feliz da vida Vou tomar o meu chopinho Maravilhoso aqui E eles vão ficar A sequinho Porque eles estão cantando Então Isso é muito importante Eu tô muito feliz De estar aqui com vocês Tá Por favor de novo edição Telefone de contato E as redes sociais aqui Por favor Obrigado Davi E um prazer Estar aqui com vocês Nesse terceiro programa do ano Tá Estar com vocês aqui Só tive Só recebi Gente boa Te trouxe música Porque a música faz falta Pro meu telespectador Que adora música Uma música de qualidade Como é a de vocês Uma música Dois músicos profissionais Como são vocês Que fazem realmente A diferença no nosso mercado Parabéns Poxa Eu agradeço pelas palavras Fábio Obrigado por ter convidado a gente Pra estar no seu programa Vai ser sempre um prazer Estar aqui É só marcar e dar tempo De bater a agenda E pra caber né Com certeza E poxa Muito obrigado mesmo E você também Parabéns pelo seu sucesso Já são tantos anos Fazendo TV E você realmente Tem grandes diferenciais E a gente está aqui Pra gente também É muito prazeroso Obrigado mesmo Fico muito feliz Você estar aqui Vocês são pessoas Que eu sou fã E admiro de carteirinha mesmo Beleza Reforçando o que o Rafael falou A gente também Seu fã Acompanha Seu trabalho já há tempo A gente agradece A oportunidade né E desejamos muito sucesso Aí pela frente Pra nós todos Pra nós todos juntos É isso aí né É isso aí Pois é Uma notificação gostosa O Révego receber agora Vai lá O som de Rafa e Guilherme Vai lá Com vocês Notificação para o veneno E já doeu Mas hoje não dá mais E quando fiz Que agora tanto faz O nosso amor Valejou Apanhou, apanhou E cansou Na minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender De esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A do meu mundo A minha vida Se eu te desistir Mas eu já superei você E o nosso amor Calejou Apanhou, apanhou E cansou Na minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender De esquecer E foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Se eu te desistir Mas eu já superei você E foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Se eu te desistir Dupla bacana demais, né? Me amarro no som dos caras Olha só Tem lançamento no espoleto E você que tá fazendo uma dietinha É a hora Olha só Gastronomia Mais um encerramento de bloco Mas eu estou aqui, ó No espoleto Pra uma grande novidade Aqui é na Boulevard Shopping Vocês sabem Na Praça de Alimentação Vocês encontram o espoleto Chegou a linha As Levinhas Deliciosas receitas de saladas Feitas com ingredientes novos Crocantes O verdadeiro sabor do verão São três tipos de salada Maxwell Hoje nós vamos provar a Parma Croc O que leva a Parma Croc, meu amigo? A Parma Croc é 90 gramas de folhas Duas pegadas de parmesão Azeite O creme de balsâmico E o presunto croc Por cima E duas mussarelas de búfaro Duas mussarelas de búfaro Um prato super leve E com pressão bacana Bem interessante também Muito legal, meu amigo E rápido, né? Rápido Rapidinho Se eu quiser acrescentar Um frango Grelhado O que que eu faço? Pra essa salada aqui O frango sai a 4,90 Qualquer salada Se adicionar o frango Filé de frango Sai a 4,90 É um filé de frango generoso Vocês vão ver Tá jóia? Partiu? Vamos lá Acelera aí Acelera aí Vocês devem estar com água na boca, né? Pois é Não precisa Só vir no espoleto agora Que vocês vão conferir Hoje você não vai me abanar É na saladinha Na linha As levinhas do espoleto Parma croc Vamos lá Adicionei um franguinho Grelhado Que espetáculo, né gente? Aqui ó Você pode servir à vontade Pimentinha Cebolinha Torradinha Queijinho Pimentinha calabresa Que é um negócio Que é meio pesado, né? Vai lá Voltou uma música gostosa aí Agora pro pessoal Vir partir Para o espoleto Agora Curtir as novas saladas Do espoleto E aí E aí Música A parte, gostou demais O creme balsânico Ele é agridoce Ele dá todo o sabor diferenciado E o filezinho de frango Fica grelhadinho Assim, macio, sem estar seco Super indico para vocês A virem conferir a linha As levinhas, as novas saladas Do Espoleto Gostou dessa aqui? A parma é fantástico O presunto do parma também bem crocante Delicioso, parte agora do Espoleto Suel, valeu, irmãozão Até breve, tá? Obrigadão Ó, continua ligado comigo Porque no próximo bloco Eu volto com mais novidades Se sair daí, eu brigo, hein? Hã? Hã? Tchau, tchau.